Fala aí galera, tá? Tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Plants vs Ops 2 e vamos continuar aqui fazendo a vida moderna ou modern day e vamos lá, dia 2. A Dama da Noite emite sós, usuário dele, mas isso não é tudo. Minha análise indica que ela cria um brilho especial que fortalece plantas do mesmo tipo dela. Minha planta precisa escolher, né? Plants da Dama da Noite um ao lado da outra para aumentar o poder delas. Eu suspeito que elas vão gerar o mesmo efeito de qualquer outra planta sombria que encontre... Tá. Tá bom. Então vai ter mais plantas sombrias. Tá. Vamos fazer o repique aqui. É... Tirando isso aqui. Vou fazer a mesma sequência por enquanto. Isso aqui... Ela é... Né? Produz sós. Então vou botar ela no lugar do outro negócio lá e vamos ver se funciona. Ela faz um... Ela produz um pouquinho. 25. Bom, aí falou que estiver do lado deve melhorar, né? Então vou botar outro aqui. Ali embaixo vamos dar um slow nesse cara. Para dar tempo de fazer mais tretas. É, porque você não mata direto. Porque é melhor você atrasar. Porque quanto... Se você matar esse cara já vem a outra. Então... Quanto mais tempo você atrasar melhor. A começar as tretas. Caraca, ficou ruim. Ficou maneiro aqui o negócio, hein? Vou botar aqui esse cara. Ela... Ela... Demora a carregar um pouquinho aqui. Tá vendo? Vou dar o zendo dela. É meio... Longo. Tem duas... Que ficaram ali com... Ih, deixa eu dar uns longos aqui. Botar um atirador para aquele cara. Aí elas já estão produzindo um pouco melhor. Na verdade estão produzindo 100 agora cada uma. Essas dessas que estão roxas. Então é bem melhor. Não é um pouco melhor. Então vamos plantar mais. Plantar mais. Eu pensei que já encostava. Pegava assim. Tem que estar... Tá. Tem que estar... Você entendeu? Não. Não entendi. Mas eu fingi que entendi. Vou dar um slow aqui para demorar um pouquinho mais. Eles estourarem ali. Vou botar aqui na outra fila. Vou botar agora um atirador nessa aqui também. Beleza. Tem o cara ali do fogo. Mas ele está sendo empurrado. Então estamos... Estamos bem. Vou até botar isso aqui logo para estourar aquela galera ali. Quer dizer... Não dá de novo em todo mundo. Botar uma melancia ali. É que você não botou nessa. Porque eu quero adiar a morte novamente. Para ver se a gente adia um pouquinho a chegada para a sua mãe. Pelo menos não deu. Adiei pouco. Então vai chegar com todo mundo na tela. Vai ser uma beleza. Ih, chegou os malucos. Eu explodir ele direto. O cara já ia quebrar o negócio aqui, cara. Explodir direto. Eu quero mais... É, mais só. Eu quero botar mais melancia. Botar uma aqui embaixo. Não consigo botar slow para essa galera aqui. Porque está sem melancia ainda aqui. Beleza. Melancia aqui. Pô, o cara vai explodir o negócio. Como é que eu faço? É que eu empurrei ele com... Ah, pronto. Beleza. Vamos explodir. Surfista é... Ele quebra sempre, né? Se a gente mate ele antes. Eu não estou com o poder de fogo para matar ele antes. Preciso de mais melancia para isso. Vou botar a melancia lá na fila dele. Ih, foi bom. O cara nasceu e já... Ah, levou minha planta, cara. Que isso? Que roubado. Eu botei justamente para não levar e ele matou. Não sei como. Ele não chegou a bater com a prancha. Ó roubado isso. Ok. Está vindo o carinho do fogo, mas já tem bastante melancia. Vamos apagar esse fogo dele direto. E... E tem isso aqui, nossa. Esse negócio dá muito só, ó. Olha isso. Estão todas dando 100, ó. 50, 50. Então a visão virou tudo geração duplo que eu paguei 50 por cada um. Tipo, inicialmente ela é pior que uma geração normal. Porque você paga 50 e ela dá 25. Então a visão normal dá 50 de cara, né? Só que aí, depois você vai melhorando elas, né? Botando elas um do lado da outra. Aí elas ficam nesse negócio aí. E geralmente você bota tudo junto mesmo. As plantas que dão sós. E parece que deve ter mais de plantas desse mesmo tipo. Que aí vai poder botar aqui ou na fila de trás. Você pode tirar dores que tiveram esse tipo aqui. E se tiver alguma defensiva aqui. Eu não olhei spoiler. Nem adianta falar que eu nem vou ler as plantas. Não quero spoilers do que tem de planta. Por favor. Fiquei bem logo ali com coisa ali. Agora está em dois... Não, tem um garganto ali, cara. Vou botar aqui para estourar. Estou cheio de usador. Ah, vamos ver o que faz, né? É, faz o mesmo que... Faz o que a gente esperava. Produz sós, né? Ah não, fez um negocinho aqui também, olha. Ela fez além de produzir sós. Ela fez um negocinho louco aqui. Deixa eu até fazer aqui. Tentar salvar essa. Enquanto está com a dubla, está imune, né? Quebra isso aqui, maluco. Ah não. A gente está vendo, fez um escudinho ali. Ah, o quebra então é essa. Pronto, que está nova. O quebra que estão ali com o escudinho louco, não. Que louco. Um escudinho maneiro. Mas será que isso protege? Tipo... Não vai proteger do surfista, cara. Deixa eu ver se eu empurro a galera para trás. Do surfista não deve proteger. Eu gastei os adultos todas as brincadeiras. Eu acho que... Tá vendo? Eu fiz um negócio aqui. Esse garganta não vai chegar ali, vai? Bom, a gente tem como matar ele. Mas eu não sei se... Eu vou deixar ele chegar, eu acho. Para ver o que acontece se ele bater ali. Só para ver. Experiências. Experiências. Eu não sei se o que protege de garganta, mas deve proteger... Quer dizer, eu não sei nem se protege, né? Vamos ver o que acontece. Ah, não! Ele estava chegando. Porra, jogo. Você matou o cara. Eu estava deixando ali. Estava deixando só a melancia. Eu achei que é. Ela deve ter tirado os dois, pelo visto. Então a gente vai ter que descobrir o outro e outra vez. Se isso aqui protege de pancada de garganta. Se protege. Eu não sei nem se protege. Eu estou sujando porque... Achando porque faz tipo um negócio ali, né? Ele faz um... Ele não gerou a perna coisa. Fez uma rede. Ou então bufa melhor. Pode ser também. Ok. Vamos dar aquele driblezinho do anúncio. Beleza. Quer dizer, essa parte aí, se vocês já jogaram... Se alguém também já conseguiu... Antes de sair e já jogou... Me avisa o que faz o adubo daquilo ali. Aquele escudinho ali. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo faz? Quer dizer, no futuro eu já vou saber. Mas no momento que eu estou lançando o vídeo, né? Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Plantas vs Ombres 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar o like nessa fanpage no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica aqui embaixo para receber mais. Vou fazer todos os links nas redes sociais aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição, galera. Tem várias playlists de Plantas vs Ombres 2. Já deve ter até a playlist aqui do Modern Day, né? Vida Moderna. Eles não traduziram direto, né? Eles botaram de acordo com o que a gente usa aqui. E também tem as playlists dos outros mundos, né? Dos mundos anteriores. Não todos, mas se você quiser ver a playlist de todos os mundos, dá uma entradinha no canal, procura a parte de Plantas vs Ombres 2. Lá você vai contar a playlist para todos os mundos, desde o primeiro. E também a playlist de Viseal Break, playlist de Pinata, playlist de Yeti, enfim. Então a playlist de todo o conteúdo aqui de Plantas vs Ombres 2 do canal, que é bem grande, tá ok, galera? Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E fui!